Onde você tem deserto, eu vejo um processo Onde você é esquisitor, eu vejo experiência Pra você mudar, quando vai chegar Quando vai chegar Você só espiraria mais alegre também Porque antes o valido teve sofrimento Não termina que essa luta ouve a sua placa Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar sem o jeito Deixa eu poder ter o seu tempo O amanhã não te pertenço e só confie em mim Oh, veja, deixa eu trabalhar sem o amigo Deixa eu poder ter o seu sonho Quando todos são o meu homem Onde você tem a verdade, o meu peito, o meu peito Hoje você sente dor e eu vejo esperienza Pra você cantar, quando vai chegar Quando vai chegar É da raiz? É da raiz? É da raiz, é da raiz, é da raiz Porque antes o valido teve sofrimento Não termina que essa luta ouve a sua placa Mas deixa, deixa, deixa eu trabalhar sem o meu peito Deixa eu poder ter o seu tempo O amanhã não te pertenço e só confie em mim Ou deixa, deixa eu cuidar sem o meu peito E eu cuidar dos seus olhos E meus olhos são melhores O que o olho não viu, o ouvido não ouviu E nesse tempo viu, a alma do coração É o que eu tomei, é o que eu preparei É o que eu recebo é pra você O que o olho não viu, o ouvido não ouviu E nesse tempo viu, a alma do coração É o que eu tomei, é o que eu preparei É o que eu recebo é pra você Deixa, deixa, camarada, meu cheiro Deixa eu acontecer o meu tempo O amanhã não te pertenço e só confie em mim Ou deixa, deixa eu te procurar sem o meu peito Deixa eu cuidar dos seus olhos Deixa eu cuidar dos seus olhos E os seus olhos são melhores Deixa eu cuidar dos seus olhos 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 E aí